Música Galera, no vídeo anterior nós mostramos as lagoas de Kijing Mostrando como ficou depois das chuvas E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês agora os tanques que serviam para o consumo humano Pegar água para beber, lavar prato e muito mais Agradeço a todos vocês por estarem assistindo aos nossos vídeos Se inscrevam no canal, muita gente que assiste os nossos vídeos não é inscrito ainda no canal Vai lá, mete o dedo lá no local, inscreve-se Mete o dedo lá, ative o sininho também para receber as notificações, tá certo? Canal Triunfo Teve Cultural, canal do resgate Então vamos ver aqui o tanque que servia a comunidade É conhecido também como o tanque da prefeitura Esse tanque que foi doado para a prefeitura Pelo então saudoso Antônio Rabelo O pai do meu amigo Zé Aldo Então vamos dar uma chegadinha, ver como ficou depois das chuvas Esse tanque É mais ou menos um lajedo, né? Mas servia bastante A população quijinguense Como eu falei, um tanque que foi cedido Pelo Antônio Rabelo Na época O prefeito era Filisberto Chegando aqui Pegou bastante água Não tem uma grande chorrada, mas Devido às fortes chuvas Pegou bastante água aqui o tanque Como vocês observam aí, ó Olha aí como eu falei para vocês Na época não tinha água encanada Era esse tanque E o tanque da nação lá na frente E os outros tanques que eu vou mostrar daqui a pouquinho Que serviam a comunidade Então naquela época Desse tanto de água aqui Servia e muito A população quijinguense Claro que a cidade não era tão grande Como está hoje Como vocês observam A cidade aí do outro lado, ó Então o tanque já está Bem nas proximidades Agora vamos dar uma chegadinha lá Na presa Que é conhecida como presa do Antônio Rabelo E ver como é que está A represa Segundo informações Foi Feita uma limpeza Pelo poder público Vamos dar uma olhadinha Então galera Então galera, chegamos aqui Na represa Do Antônio Rabelo Como ela foi batizada Desde quando foi feita É conhecida como Represa do Antônio Rabelo Vamos ver Como é que ficou Depois das chuvas Ela que foi Feita aí uma limpeza Pelo poder público E a gente agradece aí O poder público Por ter feito Essa limpeza Alguns meses atrás Eu tinha feito um vídeo aqui E falei sobre A possibilidade A importância Dessa represa ser limpa Porque ela serviu muito A comunidade E serve ainda Porque Uma represa Dessa cheia De água Ela vai servir Ao poder público Mesmo Moer jardim Pegar para fazer Construção O povo pegar Para construção Como vocês observam Aqui Os montes As rumas De barro Que foi feita Durante a limpeza Não foi feita Totalmente A limpeza Da represa Como a gente observa Lá no fundo Da represa Nós temos Muito mato Prova que não foi Feita totalmente A limpeza Da represa Talvez Porque não deu tempo Também Logo chegaram as chuvas Na semana Que estava sendo limpa Logo logo Chegou as chuvas Então não deu tempo O maquinário Fazer Totalmente A limpeza Seria Melhor ainda Mas Com essa retirada Desse barro Nós estamos Observando aí Muito barro Foi retirado E muito Tinha para se retirar Ainda Mas Isso já É muito bom Também né Então como vocês Observam A represa Não encheu Aqui é o riacho Do careta Essa represa Foi feita Quando foi aí Feita aí A BA 381 Aí foi feita Essa represa Tem uma água Muito boa Água doce E a gente E a gente Bebia dessa água Aqui Também Na época Só tinha o tanque Da nação E aquele tanque Que eu mostrei Agora há pouco Ali Foi doado Pelo amigo Antônio Rabelo Na época Para o Então prefeito Pelo esberto Para que a população Pudesse pegar Água para beber Então Essa represa Veio Naquela época Que foi feita A BA 381 E foi de grande Importância Para o abastecimento De água Na nossa cidade Então vocês Observam Não encheu Porque nas cabeceiras Do riacho Que aqui é o riacho Do careta Não choveu Bastante Para Ela encher Mas pegou Bastante água E como foi tirado O barro Essa água Aqui vai durar Por muito tempo Tomara que as pessoas Zelem Não fiquem Fazendo sujeira Aqui dentro Aqui é uma represa Que dá até Para criar peixe Em gaiolas Ela estando cheia Então aqui O barro Que foi retirado Dessa represa Tem bastante água Mas não chegou A sangrar Tá certo Agora vamos ver Outros tanques Ali na frente Que é o tanque Do Letinho Conhecido Tanque do Letinho E Também O tanque Do Elias Custódio Também Servia a população Para o consumo Da água Galera Aqui é o tanque Conhecido como Tanque do Letinho Tanque que servia A população Quijinguense Também Com água doce Servia para O consumo humano Depois das chuvas Veja como ficou Cheio Chegou a sangrar Agora vamos ver ali A represa Do Elias Custódio Que fica Já aqui do outro lado Também Vamos ver lá Como ficou Um pouco difícil De entrar lá A gente vai dar Uma olhadinha aqui Meio complicado Porque tem muito Muito mato Não é? Fica lá na frente Mas a gente vai tentar Chegar lá Então Vamos chegar Até aqui A represa Conhecida como Represa do Elias Custódio Elias Que Irmão do Filisberto Saudoso Também seu Elias É saudoso Estamos chegando aqui Essa represa Que servia muito Também a população Só dava água Para os animais A mulherada Lavava roupas Aqui E na época Era considerada Como uma grande represa Também Não Chegou a encher Isso devido A pouca enxurrada Que tem Hoje nela Chegou a sangrar Está bem baixa Leva bastante água Ainda Para que ela venha a sangrar Aqui A represa Olha aí O lugar onde está As juremeiras É a represa E aqui Do outro lado Vocês observam aí A escola Selem A escola Estadual Quando o povo Se fazia A beneficiar Dessa água A cidade Era bem longe Daqui Dava quase Um quilômetro Tudo isso aqui Era mato Era roça Hoje não A cidade está chegando Aqui No tanque Certo? A cidade está chegando Música Então galera, esse foi mais um vídeo para o canal Triunfo TV Cultural Estivemos nos barreiros, nos tanques que serviam a comunidade quijinguense Mostrando para você como ficou depois das chuvas Muitos ainda precisam de muita água para que eles possam sangrar e ficar cheios Então agradeço a todos pelo carinho, por ter assistido o vídeo até o final e até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau